Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com mais um Conversando Música, esse projeto que está dando o que falar, eu tenho certeza que você a cada dia que passa está conhecendo um pouco mais desse projeto e com esse projeto conhecendo também ou revendo músicos aí que fizeram e fazem história da música em Goiás e também novos talentos que têm a oportunidade de se mostrarem no Conversando Música. Eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o Pergi Rosa, tudo bom Pergi? Bom dia, tudo bem. E aqui do meu lado direito está o Luizinho Mugstone, tudo bom Luizinho? Graças, beleza. Luizinho e o Pergi são da velha guarda aí da música em Goiânia, são músicos já bastante consagrados e já tem uma história da música em Goiás e estão participando desse projeto no dia 9, eles vão estar se apresentando lá e eles vão mostrar aqui um pouquinho do que vai ser apresentado lá no projeto Conversando Música. Bom, vamos conhecer um pouco mais, para você que ainda não conhece, vamos conhecer um pouco mais desses nossos dois convidados aqui. Bom, Pedro, você não é goiano, apesar de já fazer parte aí do cancioneiro popular goianiense e goiano, mas você não é de Goiás, né? Eu me considero já goiano, adoro Goiânia, é uma cidade maravilhosa, para mim uma das melhores cidades do Brasil e estou muito satisfeito morando aqui, mas sou mineiro. Aqui em Goiás também, em Goiânia quase tudo é mineiro, não precisa estar com Goiânia. Eu também tenho um pezinho lá em Minas, a família do meu pai também é lá de Minas. Ruzinho, como é que é? Você é goiano? Não, eu sou mineiro. Você é mineiro também? Também, só que eu saí para ir para Bahia, porque eu tenho a tendência de ser baiano. Mas para mim, eu estou tocando. Cheguei aqui, eu fiquei cansado, desisti de ir. Você desistiu da viagem. Então, eu sou aquele mineiro que é o goiano, como é que fala? O mineiro cansado. O mineiro cansado. Cansou, mas quer saber, vou ficar para aqui mesmo. Vendo aí, papai, eu fiquei aqui. E como é que a música entrou na sua vida, Luizinho? A música, desde menino, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre, nos meus aniversários, meu pai tinha gosto de fazer festa. E eu sempre gostava de pedir os presentes, gaita, uma sanfoninha, uma flauta. Com 5 anos, a quem me conhecia, já sabia que eu ia ser músico. Então, eu ia sair para o ensino. Só que até hoje eu não aprendi. É, modéstia. Aprendendo até hoje. Aprendendo. Ele já tem uma estrada aí fantástica na música. Já acompanhou muitos nomes de grande porte da música nacional. Enfim, ele tem uma estrada muito... E você é muito instrumentista, né? Você toca não é só isso aqui não. Você toca mais coisa aí. É, assim, eu gosto de rabiscar um pouquinho o violão. Eu toquei, assim, um repertório muito grande do Valdir Ezevedo, do Cavaquinho. Já toquei um repertório muito grande do Jacó, do Bandolim. Eu já passei por esse instrumento. Hoje eu não estou tocando, porque eu não sei o que aconteceu. Mas, de repente, eu posso até voltar, assim, onde eu precisar, se eu der uma oportunidade, eu vou ter pelo menos mais uma do Cavaquinho. Eu vou dar uma demonstração para vocês, que eu já toquei esse instrumento. Não, numa próxima oportunidade, nós vamos explorar um pouco mais. Toca piano também, né? Ele é modesto, né? Muito modesto. Piano, o teclado é maravilhoso. Piano, assim, popular, né? Piano, é um piano popular. Assim, básicos que dá para entretenor, sabe? Bom, você, Piaje, também foi exposto à música ainda pequeno. Como é que foi a sua história na música? A minha história, eu comecei com, na Boimia mesmo, cantando Serenata e Barzinho. Essa corriola que sempre reúne alguém que pensa que canta, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Aí, em Goiânia, aumentou mais esse número de gente, de companheiros para Serenata. Mas foi Serenata e os Barzinho mesmo. Bom, e essa história dele aí acabou culminando nisso aqui, ó. Você já tem, então, mais, pelo menos, mais de cinco décadas, pelo menos, aí. É, mais ou menos. Daí para mais. Cinco décadas ou mais. Ou mais, né? E aí, depois de muita insistência, né, dos amigos, dos apreciadores, da voz desse jovem moço aqui, ele acabou não resistindo, acabou gravando esse disco aqui, que é Cantando para Dançar. PG, Cantando para Dançar. Fala para a gente sobre esse disco aqui. Como? Fala para a gente sobre esse disco aqui. Como é que... Esse disco aí, eu estava já com a idade avançada de 70 anos e pensei, vou ter que deixar alguma coisa. para alguém ouvir, pelo menos, e resolvi gravar umas três músicas que eu cantava aí com o Luizinho. No estúdio dele gravando, ele falou, vamos gravar mais uma, tá bom, vamos gravar mais outra. E foi aí, eu consegui gravar doze músicas. Interpretando também várias canções, moleiras, daquela época de 40, 50, 60. E então, nós intercalamos algumas, no CD, alguma música, alguma orquestrada, para não ficar um CD enjoativo. Depois de terminado o trabalho, eu conheci o Reinaldo Clementes, que é o mentor do projeto Conversando Música, e começamos a querer aumentar o número de cantores de boteco, né? Foi quando ele resolveu montar o projeto Conversando Música no clube de engenharia. E lá, depois de algumas insistências, ele falou, vamos lançar seu CD aqui no clube. Eu fiquei em dúvida e tal, acabei aceitando a ideia dele. E, graças a Deus, foi uma repercussão muito boa. É modéstia a minha parte, mas foi uma repercussão muito boa. Eu tive, no dia do lançamento lá, a presença de 400 amigos. Que beleza. Que eu acho que isso aí é uma raridade, né? Tirar alguém de casa hoje para ouvir... Para apreciar boa música. E eu tive, graças a Deus, foi um dia, para mim, que está marcado na minha existência. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar um pouquinho aqui do que vai ser apresentado lá no dia 9, e também um pouco do que está aqui. Enfim, para os nossos internautas conhecerem um pouquinho aí desse trabalho. Vamos lá? O que a gente vai fazer aí? Vamos, Luz da Ribota. Luz da Ribota. Vou ajudar o Luizinho aqui um pouco. Luz da Ribota. Luz da Limbo. Luz da Ribota. Luz da Ribota. Luz da Ribota. Não voltará jamais, para que chorar o que passou, Lamentar perdidas ilusões, Se o ideal que sempre nos acalentou, Relascerá em outros corações. Música Para que chorar o que passou, Lamentar perdidas ilusões, Se o ideal que sempre nos acalentou, Renascerá em outros corações. Coração 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 Coração